Sem trabalho não sou nada Não tenho dignidade Não sinto o meu valor Não tenho identidade Mas o que eu tenho é só um emprego E um salário miserável Eu tenho meu ofício Que nunca são de verdade Tem gente que não tem nada E outros que tem mais do que precisam Tem gente que não quer saber de trabalhar Mas quando chega o fim do dia Eu só penso em descansar E voltar pra casa Pros teus braços Quem sabe esquecer um pouco Todo o meu cansaço Nossa vida não é boa Que nem podemos reclamar Sempre existe injustiça Eu sei o que acontece Tenho medo da polícia Eu sei o que acontece Se você não segue as ordens Se você não obedece E não suporta o sofrimento Está destinado à miséria Mas isso eu não aceito Mas isso eu não aceito Eu sei o que acontece Eu sei o que acontece Mas isso eu não aceito Mas isso eu não aceito Eu sei o que acontece Quando chega o fim do dia Eu só penso em descansar Eu só penso em descansar E voltar Pra casa pros teus braços Quem sabe esquecer um pouco Do pouco que não temos Quem sabe esquecer um pouco De tudo que não sabemos De tudo que não sabemos Eu sei lá Obrigado.